Olá aprendizes do vinho, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma edição do Aprendi com o Vinho News e dessa vez ele vai ser apresentado por mim, né? No estúdio de quem vocês já conhecem. E hoje vamos falar sobre os vinhos no Distrito Federal. Sim, no Distrito Federal. O Distrito Federal constitui um importante polo de agricultura e agora caminha para se especializar em mais uma atividade, a vitivinicultura. Brasília promete se tornar o importante polo na produção de vinhos finos no Brasil. Pretende lançar a Rota do Vinho do Planalto Central, que será um grande marco na nossa capital para o enoturismo no Brasil. Se engana que o clima tropical e seco do Planalto Central não é um clima propício para a produção de uvas. Brasília tem características de solo e clima que possibilitam um plantio de uva para a produção de vinhos. Variedades como a Sirrá, a Cabernet Franc e a Tempranilho se adaptaram bem ao clima e ao solo do Distrito Federal, enquanto uma variedade popular como a Cabernet Sauvignon não se adaptou bem. No PAD, que é o Programa de Assentamento Dirigido do Distrito Federal, que constitui uma região agrícola de alta tecnologia no lado leste do Distrito Federal, em 2019 um grupo de 10 amigos se uniu para criar e construir a vinícola Brasília. A vinícola Brasília trabalha na construção desse complexo e a obra ficará pronta em breve. O turismo de Brasília não será mais o mesmo depois que a vinícola ficar pronta. A certeza de produzir vinhos de qualidade nessa região tem uma razão, a amplitude térmica. A alternância entre as temperaturas altas do dia e temperaturas baixas da noite favorecem o acúmulo de fenóis, a intensidade da cor e a produção de taninos, que são essenciais para um vinho de boa estrutura. Além da intensa luminosidade, a temperatura de Brasília pode variar de 6 graus durante a noite para mais de 30 durante o dia. A safra 2020 do Distrito Federal é a maior até hoje, com um total de 5 mil garrafas de vinho fino, sendo destes 1.600 a 1.700 garrafas genuinamente da capital. O que eles tratam como genuinamente? Que a uva foi plantada lá, a uva foi processada lá e o vinho foi vinificado lá. Em 2020, Brasília ganhou o seu primeiro vinho produzido em escala, o vinho Seu Claudino, da variedade Sirrá, obra da vinícola Triaca e resultado de bastante trabalho e dedicação. Durante a inauguração das obras da DF 285, o governador do estado, Ibanez Rocha, anunciou que vai transformar o DF em um dos maiores produtores de vinho desse país, com a criação do projeto do Circuito dos Vinhos do Distrito Federal. Segundo os dados da empresa de assistência técnica Extensão Rural do DF, cerca de 40 produtores já trabalham com o plantio de uva no DF, abrangendo mais de 60 hectares de plantio e produção. Há registro de produtores também em Sobradinho e em Vargem Bonita, no Riacho Fundo. Enquanto o maior produtor de frutas no DF, incluindo morango e goiaba, é Braslândia, que também quer fazer parte do turismo onológico. O interesse desse novo mercado em Braslândia vem crescendo porque é uma região historicamente agrícola e já sabe trabalhar com frutas. Então é isso, pessoal. Comenta aí o que vocês acharam sobre o vinho no Distrito Federal e quais as expectativas que vocês têm sobre ele. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E até uma próxima. Tchau, tchau.